Eu sou o pato, né? Tem o pombo e o pato. O pombo ele sabe voar e cagar na cabeça dos outros, muito bem feito. Eu sou o pato que quer nadar, correr, voar e não sabe fazer nada direito, entendeu? Eu sou isso aí, eu sou o pato. Ei, eu quero pegar esse ganchinho de você que muita gente não entende. Eu gosto muito de língua no ovo, que vem a... Língua o quê? Eu gosto de língua no ovo. A visão do humorista. Eu já me meti a humorista também, né? A visão do humorista, muitas vezes, ele primeiro se deprecia, tem um humor depreciativo, né? Quando você vai chegar num palco, primeiro pra você tirar onda com a pessoa que tá lá, dizendo que ele é feio, primeiro você se chama de feio. Você tem que se chamar de feio primeiro. Pra galera rir de você, aí você pega autoridade pra pegar e rir de... Só porque tu riu de mim? Aí ninguém pode reclamar. Exatamente, isso é verdade. Então, muito... O Auro tá sendo modesto e tá usando aqui um gatilho do humor, que é se depreciar. A gente sabe que ele tem muito talento, canta muito bem, e a gente vai falar de todos esses talentos dele aqui hoje. Beleza? Seja bem-vindo pra mais uma live. Você que tá chegando hoje e não conhecia o nosso Conversa Essa, já sabe o que tem que fazer. Se inscrever, deixar o like, compartilhar essa live. Pode interagir com a gente aí no chat, mandar sua pergunta, falar a cidade que você tá assistindo a gente. Pedir seu alô, porque no forró tem que ter o alôzinho, né? Esse forró sem alô não existe. Então pode ficar à vontade aí no chat. Você também... Vou pedir pra você se inscrever no nosso canal de costas, pra gente ganhar a nossa segunda plaquinha de 100 mil. Tá chegando lá, então você que tá aqui no nosso canal de lives, vai também no Conversa Essa Podcast Cortes, se inscreve lá que os melhores momentos de todas as lives saem lá no canal de cortes. Conversa Essa Podcast Cortes, beleza? Me segue no Instagram, arroba Arlindo Orlando. Nós estamos na peleja também. É tudo pra 100 mil. Esse daqui já passou de 100 mil, mas o canal de cortes nós estamos pelejando pros 100 mil e o Instagram também. Então me segue lá no Instagram, Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa também, tem no TikTok e em todas as plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon, Apple Podcast, todas essas plataformas de áudio que não dá um real pra nós, mas nós estamos lá. Porque tem que estar lá, beleza? Então, se você acompanha o nosso canal aqui, eu prefiro que você assista aqui no YouTube mesmo, né? Que além de escutar, você está nos vendo. Eu quero apresentar aqui pra você que não conhece ainda, conhecer um pouco mais da trajetória desse cara aqui, desse artista que está aqui diante de vossas senhorias. Veio pra Fortaleza pra gravar um CD, está botando a voz. Estava no estúdio, veio pra cá e terminado aqui. Vai voltar pro estúdio de novo. Produzindo, trabalhando, porque quando dá certo aí o pessoal diz, rapaz, esse cara apareceu do nada, né? Não é, irmão. Meu amigo Áureo Dene. Obrigado, meu parceiro. Ainda me embalanço. Eu vim pra Fortaleza um bocado de vez, não deu pra vir por aqui. Na correria, né? Hoje eu vim sem meu companheiro, Liv Matheus, o gordinho. Um alô pra ele aí, pra Liv Matheus. Deve estar assistindo a gente aí. Daqui a pouco ele começa nos comentários aí. Outra figura, viu? Ali é figura, ali é figura, Liv Matheus. Obrigado, meu irmão, pelo convite. Até que enfim, né? Nós estamos aqui pra trocar uma ideia. Estamos aí. O livro é... Eu comparo o livro assim com um tiro limpa da vida. Ele não precisa falar nada. Não, é. Ele olhando pra você assim, ó. A cara dele é triste. A cara dele é triste. Aí você já... Já achei graça. Carazinha triste, né? O cabal... Dá um real aí. O cabal olha pra ele assim, ele acaba... Dá um real esse rapaz que tá necessitado. Ele é um cabalhento boa. Potiguar. Potiguar também. Natal. Natal, Zona Norte. Vocês estudam. Nós somos da Zona Norte de Natal. Zona Norte é... Zona Norte é a área dos raízes mesmo. É. É periferia. É a área... A área... A área... Como é? A área nobre. Na área nobre? Ah. Na área nobre. Eu não sei nem o que é isso. Eu nasci na Zona Norte. Até hoje eu moro lá. Aqui em Fortaleza é... É o quê? Qual é a área? A área... A Bela e Meirelles. Sim, mas é sul... Não. Sul é... Sul é Messejana. Sul e Meirelles é o quê? A área... É o... Aqui é como se... A Zona Norte daqui é como se fosse a... Fala Zona não, né? Como é o nome daquela... Daquela... Aqui, meu querido? Eu só me lembro do Leste Oeste, né? Leste Oeste é da Barra ali. Sim. Que é a galera raizona mesmo aqui? Como é o nome? Não, é a... Tu diz periferia? Sim. Puzona? Aqui ninguém conhece Puzona. Não, mas tem um bairro aqui que é bem conhecido. Não, pô. É a... Não, é muitos bairros conhecidos. Não vou lembrar, não. Mas é isso aí mesmo. Mas é conhecido em quê? A Zona Norte é a parte que tem mais gente lá em Natal. Mais população. Tu tá dizendo que esse bairro aqui que você quer lembrar é conhecido por quê? Por qual característica? É que a gente tem uma galera assim, né? Como que é assim? Que é? Assim como periferia pesada? É. É Bom Jardim, hein? Bom Jardim, Pirambu. 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 É, Pirambu é conhecida. A Zona Norte é onde é o best dos Pinta Natalenses. Os Pinta Natalenses é o que é o... Aqui eu não sei como é que é o nome, não. Pirangueiro. Aqui é Pirangueiro. Lá em Natal é os Pinta. Pinta. Os Pinta Natalenses. Entendeu? Lá é a terra dos Pinta. Mas o Nordeste é incrível demais, né? De um estado pro outro. Estado colado. Rio Grande do Norte. Colado pro Ceará e aqui é diferente, né? Olha, lá eu sou viciado em espetinho de língua. Aqui não tem não, espetinho de língua não. Língua de boi? Sim. Lá é famoso lá em Natal, espetinho de língua. Coração de boi. Por exemplo, Baião lá não tem não. Ah, língua de boi tem na feira. Na feira ali onde eu vou comprar as frutas. Eu sou doido. Não tem, mas deve ser estirado assim, né? Um bichão bem grandão assim. Não, mas só que é no espetinho lá. No espeto. É no espeto. Assado numa brasa. Eu gosto muito de língua no ovo, que é que vem a... Língua o quê? Eu gosto... Tu gosta de língua no... Eu gosto muito de língua no ovo, que é o espetinho de língua com ovo de codorna, entendeu? Língua no ovo é bom. Calma, pede. É bom de verdade, viu? Sá arrep... A línguazinha... Sá arrependo. A línguazinha quentezinha no ovo é... Corre louca, viu? É bom, viu? É bom, é bom, é bom. É sério mesmo, pô. É para o pedinho chegar no... Pensa, chega aí. Moça, meu amigo novo. Abarrar a empresa na hora, assédio. Putaria. Lá, a porra aqui na frente... Rapaz, o calor. Tá no negócio quente, macho. As paetas do bicho ali tá fechado, ó. É o Daniel que tá na frente do acondicionado aí. Mandou desligar, foi? Tu manda na frente do acondicionado, Daniel, aí? Eu entendi, eu entendi. Ei, a coisa aqui é frita no óleo, os papunim pedem. A língua do boi, frita no óleo. Ah, rapaz. Lá em Carmópolis de Minas, em Minas Gerais, eu fui lá, lá tem o caldo de língua. Lá foram que lugar que eu achei, só que os pedaços de língua num caldozinho, entendeu? Sim, sim. É bom, é bom também. Uma vez eu cheguei em Aracaju, um Aracaju aí de ressaca, a gente quer um caldo de carne, né? Sim. Não tem lá. Pra recuperar o cara, né? Não tem. Não tem, né? Como é a caldo de carne lá? Lá tem o caldo sertanejo, né? Que é o caldo... Ah, ela melhorou. Com carnezinha de... Com carne moída. Sim. Aí um queijo coalhozinho e tal, entendeu? Várias verduras. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, arroba Arlindo Orlando.